Novena a Nossa Senhora de Fátima Vamos começar fazendo a oração inicial para todos os dias de nossa Santa Novena. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros das graças que podem alcançar rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais essa santa devoção, a fim de que, meditando nos mistérios da nossa redenção, alcancemos a graça que insistentemente vos pedimos. Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e peça a graça que você deseja receber através desta novena. E quando você receber o teu milagre, volte aqui e deixe o seu testemunho. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Salve Rainha Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Oh clemente, oh piedosa, oh doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oração preparatória. Oh Santíssima Virgem Maria, a Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos as bondades de vosso amantíssimo coração, viemos aos vossos pés para render-vos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente as vossas mensagens de amor. E a que vós pedimos nesta novena, se forem elas para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Amém. Primeiro dia. Penitência e reparação. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe dos pobres pecadores, que aparecendo em Fátima, deixastes transparecer em vosso rosto celestial uma leve sombra de tristeza, para indicar a dor que causam os pecados dos homens, os quais com maternal compaixão enxortastes a não aflingir mais o vosso filho com a culpa e a reparar os pecados com a mortificação e a penitência. Dá-nos a graça de uma sincera dor dos pecados cometidos e a resolução generosa de reparar com obras de penitência e mortificação todas as ofensas que se inferem ao vosso divino filho e o vosso coração imaculado. Oração final. Ó Deus cujo unigênito, com sua vida, morte e ressurreição, mereceu-nos o prêmio da salvação eterna. Suplicamos-vos que concedai-nos que meditando nos mistérios do Santíssimo Rosário da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que prometem. Pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.